Hoje a gente tá aqui no encontro de influencers no Cairos E olha essa mesa aqui de dinhas Foi você que fez, Aner Gente, a amiga ficou dengosa, o pezinho tá inchado Aí eu dei meu sapatinho pra ela emprester E aí eu tô usando o dela, tá esmagando meu dedo, mas tá tudo bem Você possa, né, enfim Bom dia, gente Tô aqui na cozinha já, tomando meu cafezinho antes de começar a colocar as coisas no fogo E 100% recuperada do dengue agora, hein Sucesso E aí E aí E aí E aí Obrigado.